O Tribunal Superior Eleitoral decidiu encaminhar a São Luís, as tropas federais, para atuarem durante a votação neste domingo. O pedido foi encaminhado ao TRE pelos candidatos que disputam o segundo turno aqui na capital maranhense, motivados pela divulgação de um vídeo na internet em que aparecem policiais e bombeiros militares em um encontro político afirmando que irão montar um esquema tático para beneficiar a eleição de um dos candidatos. Com o surgimento, o aparecimento desse vídeo, o Tribunal resolveu pedir ao TSE que fosse concedida a força da segurança. Então, graças a Deus que o TSE se deferiu. Mas eu até acredito que talvez não fosse até possível. Eu tenho certeza que após a reunião que nós tivemos com todos os segmentos dos candidatos, eles têm certeza que refletiram e acredito que não acontecerá nada, nada, nada. Essas briguinhas sempre é comum de todo o processo eleitoral. Um esquema de segurança paralelo foi montado para reforçar a segurança. Todo o efetivo da polícia militar vai estar nas ruas, próximos locais de votação. O patrulhamento vai ser feito também a pé. Os policiais civis vão atuar nas ocorrências. Além dos plantões da polícia, mais nove delegacias vão funcionar em regime de plantão. O 24º Batalhão de Caçadores também vai dar suporte ao trabalho da polícia civil. E a polícia federal vai contar com o reforço de agentes de Imperatriz e Caxias. Temos uma reunião tanto com o secretário, já com o comandante do 24 Peregrino, já com a polícia federal, no caso de ocorrer. Então, eles fizeram toda uma logística, já está tudo preparado, todo o sistema está no caso de ocorrer qualquer tipo de violência. O 24º Batalhão de Caçadores